Ué! É! Puta que hora! Chilli, mas também sendo as porquinhas penduradas, velho! Caraca! Uau! 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 Você vai estar no vídeo? O que? Você vai estar no vídeo? Não! 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 Ae! Ae! O que?! Ae! Ae! Pai, ajuda aí mano, tem um pouco mais de quente aí. E aí Pai, ajuda aí, Pai, ajuda aí, Pai, ajuda aí. 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 O que é isso? 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 O que é isso?